Eu sou perseguido com cachorro, irmão. Ó, ó, ó. Ó, ó. Não vai deixar eu descer aqui, não, rapaz. Moiô. Cachorrinho. Folgadinho. Mojou o frango, hein. Moiô, 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 moiô. Felizinho, vou ter que abaixar no chão pra fingir que eu vou pegar alguma coisa. Aí eles correm. Ó, se liga. Se liga, cachorro. Eu não tô nem eu, vou entrar dentro dessa casa. Se tiver gente aí, fodeu, hein. Mano, que casinha sinistra, irmão. Tem um ar pesado aqui. Anderson tá me seguindo no Insta. Eu vou entrar aqui dentro, você vai ver. Vocês é louco, mano. Vocês me arrumam cada uma, truta. Vou entrar aqui, pai. Tô nem aí. Vocês é louco. Qualquer coisa não é sair correndo. Vixe, mano, tá aberto aqui. Arrombaram a porta, velho. Salve. Nossa, mano. Ó, como é que tá o bagulho? Tá prela. A Leandro, dá um cheirão muito aqui dentro, cuzão. Nossa, mano. Nossa, destruíram o barraco, família. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Olha só aqui, como é que tá por dentro, rapaziada. Você é louco, achou, mano. Nossa, mano. Olha aqui. Vou sair daqui mesmo, rapaziada. Você é louco, mano. Arrombaram a porta aqui. Como é que tá a porta? Arrombaram, ó. Arrombaram a porta, mano. Olha lá. Todo estourado. Você é louco. Vamos sair daqui. Olha como é que tá aqui. Destruíram tudo, mano. Olha lá em cima. Olha lá em cima, aberto. Você é louco. Vamos sair daqui, rapaziada. Você é louco, cachorro. Ai, quem falou duvido que eu não entrava. Olha a entrada no mato. Olha a entrada no mato. Eu vou entrar, mano. A grade tá cortada, tá ligado? Eu vou entrar. Tô nem vendo. Tem até uma escadinha aqui. Não sei nem onde vai dar isso aqui. Mano, eu sou louco mesmo. Mano, tem uns banquinhos ali, rapaziada. Mano, se tiver gente aqui, pai. Vixe, maluco. Aqui é sinistro, filho. Só dá pra vocês enxergar onde tem a lanterna. Malandro. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Já tô aqui mesmo. Se der ruim. Vixe, que susto. Achei que era alguém ali agora. Vixe, tem uns banquinhos aqui, mano. No meio do mato, o cara faz uns bancos. Você é louco, mano. Você é louco, rapaziada. Olha o lugar, olha o lugar. Sinistreba, pai. Deixa eu se apagar. Se apagar a lanterna, vocês não enxergam nada, rapaziada. Olha isso. Agora aqui. Você é louco, meu irmão. Vou vazar daqui. Nossa. Olha, mano. Eu e do mato o bagulho. Vamos andar aqui? Tô nem vendo. Vamos andar aqui pra ver o que tem aqui. O que nós arrumamos nesse monte de terra. Maluco do céu. Mano, que lugar sinistreba, velho. Você é louco, cachorro. Mano, onde que eu fui me enfiar, velho? Meu Deus do céu. E agora? Será que aqui desce nesse barranco? Malandro. E agora? Vixe, rapaziada. Será que eu vou ter que voltar tudo pra trás? Eita, que susto, velho. Mano, pombinha ali, viado. Nossa, um colchão aqui, mano. Vamos deitar nos colchões. Você é louco. Cachorrinho. Ih, esse aqui é bonzinho. Cachorrinho bonzinho. Um latinho pra mim. Hum, bonzinho. Valeu, Elito. Pelo hotel, irmão. Agradece. Olha o cachorrinho quebratou na madrugadinha. Hum, tá fedendo a carniça, mano. Tô lixo, mano. Olha o susto que ele veio. Esse pitbull é cabuloso, hein? Ainda bem que ele não tá solto, graças ao bom Deus. Olha isso, rapaziada. Um carameloso e um pitbull. Graças a Deus esse tá preso. Se esse estivesse solto, eu ia de base. Ixi, parece que eu tô fazendo bagulho. Eita, pega. Olha os óculos aí do mato ali. Que susto, mano. Daquela vaca preta. Olha lá, cês tá vendo? Cês conseguem ver? Mano, que susto que eu tomei com essa vaca. Eita, pega. Vaca preta, não dá pra ver nada, pai. Parece que tá uma vaca marrom ali também. Uns bezerros, mano. Olha a lozinha, olha a lozinha. Cês conseguem ver? Não sei se dá pra ver. Que isso? Parece uma vaca, ó. Dá pra ver ou não? Mano, que susto que eu tomei com essa vaca preta, velho. Olha a lozinha dela, olha a lozinha dela. Cê é louco, cachorro? Cê é louco, mano? Ixi, foi esconder o guardinho. Ele vai passar aqui. Escondido o guardinho, escondido o guardinho. Ele vai passar comigo, ele vai passar comigo. Vixi, olha a casa de portão aberto ali, ó. Olha lá, o portãozão aberto. Vixi, será que deu pau no portão do cara? Ele nem sabe, mano. Tá aberto o portão da casa do cara, hein. Olha lá. Não parece que tem ninguém. Vou passar na frente. Só pra ganhar. Rapaziada. O bagulho aqui tá louco, mano. Acho que tem alguma treta aqui, não é possível, velho. Olha isso, mano. Tem bolacha ali, ó. Mano, tem algum bela, viado. Tem algum bela. Você é louco? Não sei o que aconteceu ali, não, velho. Você é louco, mano. Não sei o que aconteceu ali, não. Brinquedos jogados, bagulho tudo coisado. Você é louco? Se o cara sai com uma arma ali, a gente não sabe como é que tá as coisas hoje em dia, mano. Você é louco? Eu vou lá tentar avisar. Acabo me lascando. Credo, velho. Sinistreba isso aqui. Vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa. Vamos entrar nessa. Subir nessa escada aqui. Vou subir nessa laje. Salve, salve. Licença. Tô invadindo a casa de vocês. Ó. Tá prego. Que susto, mano. Ó o eco que faz o bagulho. Já colocaram o piso. Porcelanato, esse pai. Esse aqui é boy, hein. Ó o banheiro, ó o banheiro. Rapaze, rapaze. Gatinho. Ela vazou, vazou. Ih, ó o cachorrinho. Vem aqui, cachorrinho. Vem. Não vai me morder não, né? Não vai me morder não, né? Olha o dedão na câmera. Vem aqui, vem. Pô, encostou. Ih, menininho. Só não pode tá fingidinho, né? Você não pode, né? Tchau, vai lá, vaza. Aí, ó. Beijinho na nádega esquerda. É de vocês, tá ligado? Todo mundo que toma um beijinho na nádega esquerda sente a coceirinha. Inevitável. Você é louco. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Vixe, mano. Meu Deus do céu. Onde eu fui me meter? Se liga. Se liga nessa brisa. Vixe. Aquela vaca ali, mano. Tá tirando, hein? Putz, cê é louco. Olha lá a vaca lá. Dá pra ver? Dá pra ver? Olha lá o zóio da vaca. Aí cês imaginam. Cê tá saindo do meio do mato. Bagulho preto desse. Só que o zóio, mano. Essa vaca quer me infartar. Não é possível. Cê é louco? 336k de likes. Cês é brabo, hein? Cês é brabo. Desce, tô indo. Todo mundo fica com Deus. Dorme com Deus. Boa madrugada pra vocês. Bebe água. Não esquece. Toma uma melatonina pra dormir. Não fica assistindo Netflix até tarde. Que o espírito da madrugada vai te pegar, hein? Cuidado. Tchau. Fui. Fui.